E aí galerinha, beleza? Lorde Brian é de volta aqui com o Saulo, nosso parasauro, nesse novo The Isle que foi atualizado, ele recebeu uma mega atualização que mudou muita coisa no jogo. Desde o sistema de fome, sede, ao próprio mapa, o mapa está bem diferente, com muitas coisas novas como essa corredeira aqui, que corta o mapa, é enorme, ela vai embora. No episódio passado a gente começou um pouco mais lá embaixo, a gente veio subindo o rio. Vamos continuar subindo ele, descobrir onde é que ele nasce, onde é a nascente desse rio. A gente encontrou no episódio passado um Driosauro, que nos acompanhou por um tempinho. Cara, olha que cenário lindo, muito lindo. Vamos ver aqui se já dá para crescer? Ainda não, falta muito, muito para crescer ainda. Opa, tem um dinossaurozinho ali, hein? O que é aquilo? Está muito parado, mas será que é um dinossauro ali na pedra? Está parecendo ser, hein? Vou aqui um pouquinho mais por trás. Vou observar ele daqui, que é mais seguro. Vamos ver se é um dinossauro mesmo. Pode ser um tronco de árvore. Tem uns troncos que tem formato de dinossauro. Acho que ele fez de propósito. Fica tipo uma silhueta de dinossauro quando você olha de longe. Vamos farejar aí e achar mais comida. Olha aí, comida beça. Assim que tem que ser com herbívoro. Herbívoro não pode ter dificuldade para achar comida. Ele come planta. A gente atravessou aqui o rio. Vamos aqui nessa grande moita aqui de fruta. Comer essa plantinha aqui. Está cheio dessas plantinhas. O que não falta é comida aqui. Que é um paraíso para herbívoro. E você facilitando a vida do herbívoro. O que acontece? Mais pessoas vão jogar com herbívoro. E o herbívoro é a base da cadeia alimentar. Então se você quer um jogo saudável. Você tem que ter muito herbívoro jogando. Porque aí facilita a vida dos carnívoros também. Tem que ter mais herbívoro do que carnívoro sempre. Olha aí. A gente está chegando em uma parte que é mais fechadinha. Ali acho que já é o fim do rio. Depois a gente volta. E começa a descer o rio. Para ver onde é que é o fim dele. Onde é que ele termina. Ele deve terminar no mar. Olha que bonito essa curva que ele faz aqui. Que lugar bonito. Um percurso muito interessante. Bem real. Naquele rio reto. O rio tem que ser sinuoso desse jeito. Cheio de curva. Tomar um gole d'água. Tomar um gole d'água. e agora essa coisa a gente não saber se a gente está com sede ainda ou não é chato né por via das dúvidas eu vou tomar muita água elas liberam voando aqui em volta e aqui é o início do rio, o rio nasce nessa pocinha a gente ficou cercado de montanha para todos os lados e o rio nasce aqui aqui é uma nascente, é fundo que bacana aqui dá até para nadar que isso é um herbívoro ainda bem ainda bem que é um um trike um filhotinho de trike caramba que susto achei que eu já ia virar comida olha olha ali o trike bebendo água olha olha que barato muito filhotinho agora agora sim começa a aparecer herbívoro eu nunca tinha encontrado com herbívoro eu joguei algumas vezes de herbívoro fazendo essas séries vamos seguir o trike vamos seguir o trike tem uma outra plantinha aqui na frente eu não preciso comer a mesma dele a vida fácil para os herbívoros ai fica bem mais real o jogo está começando a anoitecer está começando a anoitecer está começando a anoitecer ele correu para o outro lado não quis me acompanhar como ele é um trike eu não vou seguir ele vou deixar ele seguir a vida dele vou tentar fazer um realismo agora vai anoitecer pesado está começando a ficar escuro e o dia durou bastante então acredito que a noite vai durar a mesma coisa deve ser uma noite bem longa vamos ter uma noite longa aqui pela frente cara o que foi isso vou correr aqui para o meio do mato que bicho foi esse amigo inimigo será que é herbívoro não sei por via das dúvidas matagal o bicho fez um barulhão assustador olha como é fechado aqui ninguém nunca vai me achar aqui e o bicho está aqui perto olha o pôr do sol olha o pôr do sol ali não sei se é herbívoro esse barulho pode ser um herbívoro tem uns herbívoros que fazem um barulhão assim o que eu estou achando é que eu vou passar a noite aqui e vou só voltar a jogar quando amanhecer então eu vou dar uma pausazinha no vídeo tem coisa aqui perto farejando olha cara é bicho pesadão cara está se afastando olha pelo tipo de pisada é herbívoro Ela tá ficando muito escuro Vou botar a night vision Eu acho que eu vou fazer isso que eu disse Vou só encher o estômago de água e comida E vou dormir como A maioria dos animais fazem Muitos animais diurnos De noite eles dormem Ser vivo Já vem ele Era só o trikezinho Mas esse bichinho aí faz esse barulhão todo Mas esse aí já cresceu um pouquinho Já não tá mais tão Tão fraquinho Comida pra tudo que é lado Assim que é bom Mas olha o breu que tá ficando agora Agora a noite realmente Tem tanta planta que tem que comer a minha planta Olha o breu que tá ficando Olha aqui cara Olha isso Só vê a silhueta das árvores Tá muito perfeito essa noite É assim que é mesmo Deitar e dormir aqui Acho que aqui é um bom lugar pra dormir Bem aqui Olha os olhinhos brilhando Olha os olhinhos brilhando E é hora de dormir É hora de dormir o parasauro aqui E é hora da gente encerrar o vídeo Esse aí não chegou a 15 minutos Mas assim é mais por causa do horário mesmo Tá de noite Tá perigoso Não dá pra enxergar nada mesmo É gente É bom é dormir e esperar amanhecer Pra continuar amanhã A aventura Então espero que vocês tenham gostado aí Deixem o like Um abraço E até o próximo episódio Valeu